No meu cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Vem, somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, chique, chique, seca, a juretice muda. Macambira morre, chique, chique, seca, a juretice muda. No meu cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, chique, chique, seca, a juretice muda. Macambira morre, chique, chique, seca, a juretice muda. E meu Deus é um cheico, de chuva todo ano, se acabo desentando. O meu viver lá é certo, no meu cariri, pode se ver de perto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. No meu cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, chique, chique, seca, a juretice muda. Macambira morre, chique, chique, seca, a juretice muda. Se meu Deus é um cheico, de chuva todo ano, se acabo desentando. O meu viver lá é certo, no meu cariri, pode se ver de perto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. O meu cariri, o meu cariri, pode se ver de perto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta bonitaza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta bonitaza, pois a natureza é um paraíso aberto.